Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Guia Prático de Estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. E hoje o tema do nosso estudo é Meu Fardo é Leve. Continuando o estudo de Mateus 11, 28, 29 e 30, o versículo 30, ali no verso final, Jesus fala O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como é que nós podemos entender esse fardo leve que Jesus disse que ele está a nos oferecer? Bom, a lição traz a história de Moisés quando ele acabou de tirar o povo do Egito. Ele recebia todo o povo, ele ficava o dia todo atendendo as pessoas. E o seu sogro, Getro, veio visitá-lo. E quando Getro viu aquilo ali, Moisés morto de cansado, chegava a noite, ele estava exausto. Eu imagino que a noite ele não conseguia nem cuidar dos seus filhos, nem estar ali com as suas crianças, nem poder passar um tempinho com a sua esposa, porque estava totalmente esgotado. Ele passava o dia todo, ele, sozinho, atendendo as pessoas. Getro aí falou pra ele assim, Moisés, o que você está fazendo, meu amigo? Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua família. Faz o seguinte, olha, divide isso aí, pega líderes de mil, de cem, de cinquenta, e essas pessoas vão atendendo e você atende as coisas mais urgentes. Nessa história, a lição apresenta como os nossos fardos podem ser aliviados com a ajuda de outras pessoas. Quando Jesus diz que ele alivia os nossos fardos, ele está querendo dizer, sabe o quê? Que nós podemos confiar nele, que nós podemos confiar no seu amor. Ele vai estar presente, ele vai estar nos escutando, ele vai estar pronto a ver todo o nosso sofrimento, angústia e dor para nos atender. Mas também Jesus quer usar a igreja para aliviar o fardo das pessoas. Como é que nós podemos aliviar o fardo das pessoas como igreja? Olha, presta bem atenção, aqui no campo onde eu trabalho, tem os pequenos grupos. Eu não sei como é chamado aí na sua região, algumas pessoas chamam de cela, onde se reúne pessoas nas suas casas, nas suas residências com seus amigos, e ali compartilham, contam testemunho, leem a Bíblia junto, oram juntos. E essa é uma maneira que nós temos de poder aliviar o fardo em família, porque como igreja, nós temos que carregar os fardos uns dos outros. A lição também apresenta Paulo falando em Gálatas 6, 2, sobre 6, 1 e 2, sobre a importância que nós, como irmãos, temos de se ver uma pessoa em pecado, e ali ajudar. E lembra, sempre no espírito de mansidão, porque Cristo é manso, sempre no espírito de amor, e assim nós podemos entender que Cristo, ele vai aliviar os nossos fardos, não só através da presença dele, mas usando a mim e a você, perto de outras pessoas, e usando outras pessoas perto de nós. A igreja tem essa comunidade especial montada por Deus para aliviar os fardos uns dos outros. Eu não sei como é que está a sua igreja e a sua comunidade, o seu pequeno grupo, a sua célula, mas presta bem atenção. Jesus está usando pessoas ao seu redor para te ajudar a aliviar os fardos da tua vida. E eu espero que nesse dia, se você não encontrar ninguém, tenha certeza que o próprio Senhor vai te abraçar. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, Deus de amor, nós te agradecemos, porque por mais pesado que sejam os nossos fardos, por mais dura que sejam as nossas lutas, nós temos os nossos irmãos, nós temos a tua presença, nós temos a presença do teu filho, nós temos o teu santo espírito, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Paizinho, a confiar que nós vamos ter os nossos fardos aliviados pela tua presença real em nossa vida, ou através de alguém, ou sentindo realmente o teu abraço divino. Permanece conosco nesse dia, nós te suplicamos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um bom dia. Que Deus possa te abençoar e um dia. Que Deus possa te abençoar e um dia. Tchau.